e vocês têm saudade quando eu não começo o vídeo dançando né aí eu tô ligado então galera sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal hoje em casa acabei de terminar de arrumar as coisas aqui já escureceu eu lavei todos os carros hoje arrumei o carro é função de mulher função de mulherzinha dona de casa e agora eu vou pegar o carro vou lá buscar o café e vou ter ideias para gravar na verdade na verdade eu já tenho uma ideia porque eu sou jantando mesmo crinando a semana inteira perguntando como é o carro e eu tô com a chave reserva do carro dele aqui e eu tô com a reserva do carro dele ele tá com o camarão o que eu vou fazer eu vou pegar e vou troar o camarão dele vou tirar do estacionamento onde eu achar onde ele tiver sei lá o que eu vou fazer uma coisa que tá alguma coisa e pegar o carro e aí que porra é essa de mãe amor o que é isso aí tô tentando gravar eu achei que você nem tava em casa eu achei que você nem tava em casa ó já tá sabendo né ai o moleque vai morar aqui com nós como é que liga a televisão lá me ajuda ali mãe que porra de mãe você tá louco tá doido vocês não estavam na rua eu ia sair atrás de você gravar com você agora na rua você não tinha sair de casa você não tinha sair de casa eu ia atrás de você agora você não tinha você não tinha levado ele para tua casa que história é essa de mãe pelo amor de deus e o que bagunça é essa explica pra ela que história é essa já assinamos contrato tudo nossa mãe já deixou a gente vai morar aqui com vocês agora que ajuda a mexer na sua televisão que eu não sei o que 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 você tava eu tava gravando eu tava gravando pra ir lá atrás de você trolar você você não era nem o meu chocolate piá o meu filho um filho já trouxe dois prontos aí ó não precisa nem puxar ai meu deus ó você tava sabendo disso você não tinha levado essa benção aqui pra sua casa ontem o que que ele só vai fazer lá em cima agora ó amor pode tirar esse pé daqui eu não quero esse pé aqui ó que que ele está fazendo aqui sai daqui do quarto do antem ó meu chocolate dá meu chocolate o antônio o joão tá dizendo o joão tá dizendo que trouxe os pés pra morar aqui filho então vou limpar meu quarto vem 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 aqui vem aqui vocês vão limpar meu quarto ah tá tu vai tu vai aceitar isso se eles vão limpar meu quarto pra morar vem 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 mas tu também vai aceitar isso não ô ô ô ô vem cá vem cá vem cá amor bote espiar pra fora bote espiar pra fora eu vou morar no quarto eu vou dormir aqui você vai morar aqui não vai morar aqui eu vou dormir aqui vai com pai não 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 você vai limpar meu quarto eu vou limpar meu quarto então eu vou limpar você ajudar você tá beleza tem um monte de roupa lá pra tu lavar a minha tá tá bem mais amor que abuso é esse você tá me trollando de novo né vai ser o quarto pode ser não esse é meu quarto sai Sai, sai, sai Não, é meu closet, sai Sai Ó, e tu, ó Não é pra aceitar isso, cara E esse boca aberta do Jorge Isso aqui é a ideia do Jorge, não é a porta Você viu, gente, né, meu pai? Você viu, gente, né, meu pai? Baixa esse som Olha aqui, ó, vem cá, vou conversar com você Olha aqui, liga a televisão, mãe Olha que tá também, né, cara? Ui, tá fedendo, lava pra mim, fez um favor, obrigada Ó, amor, olha isso aqui Que abuso é isso aqui Vai lá lavar Era só que me faltava agora ficar trazendo roupa pra suja pra eu lavar Caralho Que baderna é essa? Ó, eles vão passar um mês aí com nós Mãe, tá com fome Ó, me chamando de mãe Os pais deles vão viajar, eles vão passar um mesinho com mais aí Ô, Júlio, ele tá dentro da geladeira Meu Deus Ó, amor Eu não quero isso Amor, eu não quero Criança Não quero Criança assim, eu não quero Não, vai pegar Ó, ele pegou meu celular Eu quero jogar Ô, dá muito Amor, as minhas vitaminas Tu não vai dar pra esses meninos Amor, é minhas vitaminas, amor Que merda é essa? Meu chocolate Amor, meu chocolate Amor, aquela caixa de roupa suja lá em cima é o quê? É, é nossas roupas É nossas roupas Você traz os piates com um monte de roupa suja pra lavar Eu não queria dois filhos Eu não queria um filho, eu queria engravidar Eu queria ter um neném, eu não queria filho pronto dos outros Vai, esse aqui é pequeno Esse aqui é pequeno Esse aqui é pequeno Fica quieto, agora eu vou achar que é pequeno Ô, Jana, olha aqui, olha só Maravilha, olha aqui, olha Olha aqui, olha aqui Se liga no pezinho, olha só o pezinho clintinho, olha Deixa eu conversar Vocês só tão de sacanagem com a minha cara, né Isso é piada, né Oi, mãe, tudo bem, mãe? Ah, beleza É pra ser mãe? Beleza Eu vou ser mãe Eu vou ser mãe Vai deixar que eu vou ser mãe Mãe É pra ser mamãe? Já que é pra ser Já pra ter É tudo escuro aqui Eu vou ser mamãe Eu vou ser mamãe Eu vou ser mamãe Se foder Eu vou ser mamãe Eu vou ser mamãe É isso aí, ó Eu vou ser mamãe Eu vou ser mamãe Eu já passei essa fase, rapaz Eu vou ser mamãe Cadê? Eu vou ser mãe 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 Então se eu for ser mãe, eu vou botar a educação Vai Me solta Vai, você tá falando Vai Tá bom, vamos pegar Vai Eu vou conquistar você Vão sentar lá no sofá Se é pra ser mãe Vai Vai dar banho nesse menino Vai Ai, ai Tu trouxe pra eu criar Vai dar banho nesse menino Vai 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 dar banho nesse encardido Vai Vai dar banho nesse encardido Eu vou Vai Vai Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Tu trouxe pra eu Vai 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 dar banho nesse espiar Toma banho, porra Não quero essas crianças encardidas Vem tomar banho 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 Vai Vai Só vou, só vou ser mãe Você vai ser pai Então ele vai pegar Seu criança vai dar banho Vai Eu quero o celular pra me jogar Eu quero o celular pra me jogar Eu quero o celular pra me jogar Vamos jogar um pouquinho Eu quero o celular